Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 51 Se Deus tudo sabe e tudo pode, por que não evita o mal? Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. São Tomás de Aquino O mal no mundo é um mistério sombrio e doloroso. O próprio crucificado perguntou ao seu pai, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Muito dele é incompreensível, mas de algo temos a certeza. Deus é 100% bom. Ele nunca pôde ter sido o autor de algo mal. Deus criou o mundo bom, embora ainda não aperfeiçoado. Com violentas falhas e penosos processos, ele desenvolve-se até a definitiva perfeição. Existe o chamado mal físico, como por exemplo, uma malformação congênita ou uma catástrofe natural. Que, tendo em conta a bondade de Deus, permanece um mistério. O mal moral, por sua vez, atinge o mundo pelo abuso da liberdade. O inferno na terra. Crianças soldados, atentados suicidas, campos de concentração, é geralmente operado por seres humanos. A pergunta decisiva não é, portanto, como se pode crer num Deus bom, se há tanto mal. Mas, como poderia o ser humano, com coração e inteligência, suportar a vida neste mundo, se não existisse Deus? A morte e a ressurreição de Cristo mostram-nos que o mal não tem a primeira nem a última palavra. Do pior dos males, Deus fez surgir o bem absoluto. Nós cremos que Deus, no juízo final, acabará com toda a injustiça. Na vida do mundo vindouro, o mal não terá mais lugar e o sofrimento acabará. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Senhor, eu sei que Tu me sondas Se também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer tentado, quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Tu me sondas Tu me sondas Eu sei que tu me sondas Senhor, 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 eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas